Salve galerinha, Davidson, mais um carro vlog BH pra vocês Olha quem tá de volta em nossas mãos Mareosa Mareosa, de volta em nossas mãos, graças a Deus Bom, fui lá tirar ela do pátio Hoje é quarta-feira Pra quem não sabe aí, tava indo pro trabalho Antes eu ia deixar a maré na oficina pra consertar o motor de arranque E aí, parei numa blitz da Polícia Rodoviária Estadual aqui de Minas Aí os caras pararam, pediram documento, tava com 18, entreguei Só que minha documentação tava toda paga Isso aí, tranquilo, tava tudo pago, tudo certinho, bonitinho Tava com a documentação toda paga E aí o cara consultou lá e olhou que realmente tava tudo pago mesmo Só que segundo ele, como ele já tinha feito contato com a central Pra confirmar mesmo se tava pago Porque eles vêm lá no sistema do Detran E ainda chamam no rádio pra confirmar ainda Pelo menos aqui a militar rodoviária trabalha sim E ainda ligam lá pra confirmar Pra ver se o carro não é clonado Desses coisas, esse tipo de coisa Beleza Aí com tudo pago lá e tal Aí eu falei, ah, deve me liberar, né? Tá tudo pago, tudo certinho E a policial que tava com esse cara Tava liberando Ela via o carro lá Ela checava o documento E via que tava ok e liberava O cara era soldado, tá? E a mulher que tava com ele era cabo Era um nível acima E o cara era soldado Não sei se tem alguma coisa a ver Ele nem fez consulta nenhuma a ela Mas dependente disso aí Na hora que ele me chamou lá Eu achei que ele ia liberar o carro, né? E ele falou que não podia liberar Que já tinha feito Como já tinha feito contato de rádio com a central Com o Copom A polícia inteira sabia que ele tava com o carro lá Sem documento Sem o CRLV de 2019 E que não podia me liberar não Que ele ia rebocar Mesmo com tudo pago, né? Tudo estando ok Eu dei uma consultada na lei E a lei fala que Estando tudo pago E o agente da lei Podendo realizar a consulta No momento Da parada do veículo No momento de abordagem do veículo O mesmo deve ser liberado, né? Só que na lei Também diz que O porte Do documento Do CRLV A partir de determinada data E para placas De determinados números Números finais É obrigatório No meu caso Quando tava tudo pago Né? Eu tô falando Do consenso do policial Mas Já foi Já passou Eu vou falar pra vocês agora As burocracias Que tem pra poder Retirar o veículo, tá? Ele foi preso na sexta E eu só consegui Pegar ele Agora na quarta Porque no sábado Faleceu um familiar Meu Eu tive que viajar urgente Nesses casos aí Nessas horas É... Não tem como, cara Nessa hora eu tinha que viajar Porque era um familiar Importante meu Sabe? Do meu primeiro grau É... Assim... Contribuiu muito pra mim Então eu não podia Deixar de ir Tá? Então eu tive que ir É... Aluguei um carro, né? Na localiza Beleza Aluguei um carro E viajei Cheguei ontem E fui tirar o carro hoje Vou falar pra vocês É... As burocracias, tá? Pra poder retirar o carro Primeiro de tudo Tive que ir na... O policial Me passou um... O boletim de ocorrência O número do boletim de ocorrência E falou que eu conseguiria emitir Né? O boletim de ocorrência No... No site Tá? No site do... No site do SITS Que é o Sistema de Integrar e Desenvolvimento Social Né? Só que eu não consegui Eu até conseguia consultar lá O número aparecia Mas não conseguia imprimir O boletim de ocorrência Né? Aí eu tive que ir Na... Na CUP Centro de Operações Policiais Da Polícia Militar e Civil Tá? Lá na João Pinheiro Aqui em Belo Horizonte Pra poder emitir O boletim de ocorrência Aí eu emiti O boletim de ocorrência E... Pra resolver Pra fazer a liberação do veículo Eu tive que ir Até a... A central de liberação de veículos Que fica ali na... Na rua Santos Da Avenida Santos Dumont Número 308 Né? Chegando lá Uma fila enorme Muita gente com carro apreendido Mas muita gente Porque lá é só liberação de veículo Né? Veículo apreendido E lá todos estavam apreendidos Todo mundo que tava lá Tava com veículo apreendido Deveu um carro Deu um carro de um cara Que foi apreendido Porque ele pagou A documentação inteira Mais de 2 mil reais de documento Esqueceu de pagar 6,6 e 21 No seguro obrigatório Apreender o carro Muita história Muita história mesmo Cheguei lá cedo Saí de lá bem tarde Saí de lá já era 3 horas Cheguei lá Era meio dia e pouquinho Saí 3 horas Só pra vocês verem Como é a burocracia Aí tem que levar A cópia do documento Tem que levar o original Um xerobus, né? Uma cópia do documento Aguardar lá Tá? E assim São Se não me engano 8 pátios Credenciados Que tem Pra onde os carros vão Quando são presos E aí ficou assim O reboque, né? O valor do reboque R$195,00 R$197,20 R$23,00 E a diária R$92,00 R$42,13 Tá? Não R$45,13 Então Eu paguei O reboque Mais 5 diárias Né? Que aí conta Acho que não contou A sexta Mas contou Sábado, domingo Segunda, terça E quarta 5 diárias Ficou R$415,00 Tudo O reboque Mais as diárias Tá? Revolta mais as diárias Ficou R$415,00 E assim Você chega lá no pátio É... Os caras não aceitam O pagamento em dinheiro Tá? O pagamento é somente Débito Ou boleto bancário Ou transferência TED na hora E assim Pô... Eu penso Eu tenho pra mim Que isso é uma máfia Né? Porque Olha só Eu tive O carro foi apreendido Com documento pago Até aí tudo bem Eu tô errado Eu tive que estar cortando Beleza Beleza Não tiro ônus disso aí De estar errado Tá? Tá? Dependendo disso aí Eu tô errado mesmo Beleza Olha só Pro pátio O custo que fica E outra O carro não fica Nem no lugar coberto Dei umas neblinadas Aqui em BH Essa noite Meu carro tá todo sujo De poeira Poeira e pingo de chuva Vou ter que mandar Lavar o carro ainda Tipo O pátio lá Era coberto e tudo mais Só que tava tão cheio Vocês veem como que Como que pra mim Tá? Pra mim, Davidson Esse negócio de Esse negócio Desses pátios É uma máfia Tá? Tava tão cheio Que não tem lugar Espaço pra guardar os carros No pátio coberto Entendeu? E outra Dos oito pátios lá Se não me engano Quatro ou cinco São aqui onde eu vim buscar Na região do Barreiro Entendeu? É assim Tipo Eu moro no Cajoelhinha Meu carro foi apreendido Lá no Dom Grosso Tipo Quarenta quilômetros Distante Quase Os caras mandaram o carro Pra cá Entendeu? É foda Mas tudo bem Tô com o carro na mão Graças a Deus Tá Tudo bem Antes de aprenderem o carro Eu filmei tudo Antes de subir no Revolta O cara no Revolta Chegou Filmei tudo Filmei o policial Filmei a viatura Tá? Né? Pra quando chegar no pátio Eu poder conferir Pra ver se tava tudo ok Certinho Conferir lá agora Tudo ok Tentei filmar lá no pátio Mas eles não deixaram Não deixaram Ir buscar meu carro Eles que trouxeram pra mim Né? Eu até falei Vocês não vão conseguir Ligar o carro Porque O motor de arranque Tá ruim Eles falaram Não Você não pode ir lá Você não pode ir lá Mas por incrível que pareça Como meu carro é barulhento Eu consegui escutar Eles ligando ele de primeira Graças a Deus Funcionou de primeirinha Só bateu na chave O carro ligou Tem hora que o motor de arranque Fica assim mesmo Tem hora que ele funciona Tem hora que não Eu já tava indo arrumar O que os caras Prenderam o carro Mas é isso aí galera Só pra avisar vocês aí Que pra ficarem espertos Tá? Portem o documento Mesmo que Pagou Não chegou ainda Ou não Não aparece no sistema lá Pega os comprovantes Vai correndo De entrando em sua cidade Entendeu? Eu já pedo pra eles emitirem Na hora lá Porque eles podem E devem emitir na hora Tá? Eu dei módulo De não ter feito isso Mas agora já era Né? E é isso aí Beleza? É... Eu vou ficando por aqui Tá? O carro tá na mão Vou levar ele pra lavar Agora que tá precisando Tá bem sujo Tá? Vou levar ele agora Pra dar um grau Tava com saudade imensa Desse carro Era pra eu ter viajado nele Se não tivesse acontecido Se não tivesse acontecido Ele ser preso Pra eu ter ido lá Pro Pra Lá pro Empré-lório Né? Do meu familiar Nele Mas tudo bem Tá ótimo É... Muitos vídeos vão chegar Aí, né? Eu fiquei meio Deu uma quebrada agora Gastei 400 e poucos reais Agora de pátio De reboque Mas nada de Nada que deixe a gente Mais pobre Né? A gente trabalha E consegue Consegue de novo Certo? É... Então é isso aí Vou finalizar o vídeo Por aqui Beleza? Só pra dar um feedback Pra vocês mesmo O carro Tá na mão aqui Beleza? Tentei filmar lá no pátio Mas eles não deixaram De jeito nenhum Uma pena, né? Mas... Fazer o que? Né? Queria filmar lá Pra vocês verem Como é que é Mas não deu não Até, né? Conseguia ver os carros lá Mas não podia ir buscar Eu mesmo Buscar o meu carro Mas é isso aí, galera Obrigado por ter ficado Até o final Se inscreve aí Beleza? Deixe o seu joinha E... Bom É isso aí É nóis Tamo junto Fui